Como você ganha dinheiro com um caderno? Como é que, Thiago, pra quem normalmente você vende os seus cadernos? Aqui um caderno pode se transformar num presente, ele pode se transformar em um brinde, na época de final de ano a gente vende muito caderno em agenda, principalmente pra empresas ou profissionais autônomos que querem dar aquele presente especial, pra pessoa especial, como eu sempre falo aqui nas minhas propagandas, e ou pode ser pra uso pessoal mesmo, a mesma pessoa quer comprar um caderno personalizado, aquela situação toda. E aí, o grande agregador de valor ao seu produto, ao caderno personalizado, é que você não vai se comparar com os cadernos comuns, porque só a possibilidade da pessoa colocar time, mensagem, foto, seja lá o que você queira colocar no caderno, a pessoa consegue se você tiver uma imagem disponível. Então, imagina só o leque de oportunidades que isso abre, entendeu? Isso sendo bem exposto, pessoal, é um tipo de produto que, ó, é assim, é uma coisa que eu digo assim, que chega a ser sensacional a possibilidade. E o mais importante, você pode fazer ele apenas com uma impressora jato de tinta tamanho A4, beleza?